Paguei caro, paguei sei lá 250 reais nesse jogo, 350 reais talvez, não lembro agora Pirata, parece muito o original, tá faltando dois numerozinhos gravados aqui na embalagem Talvez nem todos realmente tenham, mas eu chequei o chip ali dentro e como vocês viram, não tá escrito Nintendo Bandeira vermelhíssima Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor e é mini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis E como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem Hoje eu tô afim de fazer o unboxing de uma fita original, de um cartucho original do Final Fantasy Tactics pra Game Boy Advance É um dos meus jogos prediletos de toda a vida É quase que um xadrez com o tema do Final Fantasy, é muito legal E não só isso, eu quero ensinar aqui vocês também a checar se ele é um jogo original Em seguida eu quero fazer um backup dele Porque o rótulo dele parece estar muito bonito, eu ainda não abri, vou descobrir Mas pela foto parece que ele tá impecável Eu quero deixar ele dentro de uma proteção de plástico pra não colocar o dedo no rótulo dele, não danificar Depois eu quero passar essa cópia digital aqui pra dentro do meu X18S Vocês podem fazer o mesmo processo e passar a cópia digital pra qualquer celular Android ou console portátil, na verdade Aqui tem toda a minha coleção de jogos originais Eu já fiz vídeo fazendo backup aqui de todos eles com vocês aqui no canal E hoje eu vou ensinar a fazer mais um backup Bom, o cartucho tá aqui dentro Aqui está Ah é, lembrei, eu comprei duas coisas desse vendedor Eu comprei um case de memory card de Playstation Playstation 1 em teoria Só que eu acho que o do Playstation 2 é exatamente o mesmo tamanho Tem até o papelzinho da Sony Minha ideia era só guardar aqui de repente o meu memory card FNCB Eu já fiz um backup dele, eu uso uma cópia dele Que não tem todos os homebrews Ah, ele não entra Mas tudo bem, mesmo assim é bonitinho Tem até o login da Sony ali dentro Vou guardar separado Acho que aquilo ali tava 15 reais Eu falei, ah, vou comprar também, vai E agora chegou a estrela da noite Lindo, coisa linda Vamos ver se é original, hein Vocês vão descobrir junto comigo Eu não tô nem olhando o rótulo verdadeiro Eu tô olhando a câmera com vocês Tá aqui, vamos dar uma olhada Já tem uma coisa que eu não gosto Que é Eu não tô vendo Em um lugar nenhum Os dois numerozinhos que deveriam estar gravados aqui na parte de cima Além disso, aqui no cantinho esquerdo Tem uma pontinha de sobra do papel Normalmente é difícil de ter isso Tá muito bem impresso O loginho aqui da Nintendo Vamos checar se ele é original Eu vou tirar esse parafuso A gente vai abrir ele e vamos ver Eu tenho aqui essa caixinha de ferramenta Que eu tenho o link dela lá no meu site Só você entrar em victoriamini.com Ou .com.br E dar uma caçada lá Que você vai achar E ir comprando por qualquer link do meu site Parte do valor da compra Volta aqui pro meu canal Então é uma forma E não tem custo de som pra você nenhum Então é uma forma de você ajudar aqui o canal E a sua coleção Sem gastar nada extra Vou pegar aqui Eu acho que é essa chavinha Ó, a parte da frente Desliza um pouquinho pra baixo E ela solta, tá bom? Depois na hora de prender também Ela é um pouquinho desalinhada E aí a gente empurra pra cima em seguida Soltou E aqui a gente tem What? Near the... É, galera Esse cartucho aqui Ele é fake Mas a primeira coisa que eu achei estranha foi Não tá escrito Nintendo Tá escrito qualquer coisa aqui Menos Nintendo Tá N-I-H-L-E E-H-D-E Sempre que eu vi tá escrito Nintendo Isso daqui Tá vendo? Essa plaquinha da esquerda Que tá dizendo ali que é fake É exatamente esse mesmo preset Ele tá falando ali que não deveria ser assim Ele deveria ter uma bateria Ai, que pena, galera Que pena Eu tava muito animado É um dos meus jogos prediletos Eu não encontrei outro... Outro jogo desse em lugar nenhum Eu vou ter que devolver E que pena Dá super trabalho devolver É super chato Eu tenho outros cartuchos Que tão pra chegar aqui em breve Tem um do Metroid original também E aí de repente esse vídeo fica lá pra ele O que me deixa mais triste Pra falar a verdade É o seguinte Esse vendedor Eu não vou mostrar o nome dele Mas ele se diz vendedor de colecionáveis Será que ele me vendeu na má fé? Será que ele não checou E não foi na má fé? Porque de verdade Eu bati o olho E eu já vi que tava faltando Aquele número ali Que eu comentei Que pena Que pena Vou ter que devolver ele Ah, vieram duas proteções de memory card Agora que eu tô vendo Que ótimo E vamos colocar o cartucho lá de volta Pra enviar pra ele Galera É isso Quase levei um golpe aqui do Mercado Livre Tentando comprar jogo original Paguei caro Paguei, sei lá 250 reais nesse jogo 350 reais, talvez não lembro agora Pirata Parece muito o original Tá faltando dois numerozinhos gravados aqui na embalagem Talvez nem todos realmente tenham Mas eu chequei o chip ali dentro E como vocês viram Não tá escrito Nintendo Bandeira vermelhíssima Vou guardar Vou entrar em contato com o vendedor E que pena Esse daqui é um dos meus jogos prediletos Como eu falei aqui no início do vídeo E eu tava louco pra poder jogar ele oficialmente No meu console portátil Vou ficar de olho aqui Garimpando na internet Ver se eu encontro esse cartucho E lembrando Se você tem esse Ou outros cartuchos originais De Game Boy Advance De Super Nintendo De Nintendinho De Nintendo 64 De DS De 3DS Eu tô pegando todos os jogos que eu consigo Protegendo eles Fazendo backup Das informações ali deles Passando pros meus consoles portáteis Pra gente poder testar legalmente aqui no canal Então se você tem cartuchos velhos aí na sua casa Que tá mofando Que você vai jogar fora Doar Manda pra caixa postal aqui do canal Que ajuda muito E de repente numa live no futuro Você fala Ah, testa aquele jogo lá que eu mandei Aí eu pego ali e testo pra gente Demorou? Galera, muito, muito obrigado por acompanhar aqui o canal Uma pena que isso tenha acontecido Mas pelo menos vocês estão aqui comigo O que torna tudo muito melhor Quero agradecer em especial aos membros Que me dão energia pra fazer vídeo todos os dias E também me ajudam financeiramente A comprar esses cartuchos E continuar aqui com o canal Vocês são fera O nome de todos os membros aparece no final de todos os vídeos E se quiser ser membro É só clicar nesse botão aqui de baixo Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e é mini Aqui e em todas as redes sociais E como sempre Eu volto no stand Eu não acho que Early E aí E aí E aí Tchau, tchau.